Você possui um Monza 8.2 a 8.6, famoso Monza Fase 1, e gostaria de colocar um carburador 2E7 de corpo duplo e não consegue devido a limitação do coletor ser simples? Vou explicar como fazer isso. Sabido que é impossível colocar esse carburador naquele coletor, por causa da limitação desse diâmetro aqui. Ainda mais com uma flange, não vai casar, vai ficar fora. Então você vai precisar adquirir um coletor novo. Tudo bem, só adquirir o coletor que equipava o dozeiro e fábrica do Monza 8.7 em diante, negativo. Você vai precisar adquirir um coletor desse. Esse aqui é um coletor de BLFA que equipava o Monza Fase R, especificamente coletor de corpo duplo para motores de fase 1. É um coletor raro. E qual que é o motivo de você ter que usar esse e não o coletor do Monza mais novo? A tubagem. Isso aqui é uma junta desse coletor do Monza Fase 1. Se você colocar esta junta num cabeçote Fase 2, ele não vai encaixar, ele vai ficar assim. Porque os dutos, eles são diferentes. Certo? Para evitar todo esse transtorno de ter que adaptar coletor, adaptar flange, você pode adquirir um cabeçote novo do Monza mais novo, até mais eficiente, tem válvulas maiores e tal. Só que financeiramente para mim não convinha, porque um cabeçote novo é mais de R$ 2.000, então eu preferi fazer essa adaptação. Ele veio assim para mim, somente o coletor, só essa tubagem. Eu pensei que utilizando a flange do Alapê, eu conseguiria adaptar o 2E aqui. Mas infelizmente essa furação vertical, ela não encaixa. Somente a furação, ela é lateral, mesmo sendo a furação em cruz. Porém é possível fazer uma solda de alumínio aqui. Para mim não era financeiramente conveniente, mas é uma alternativa. Então se você for comprar, adquira sempre o coletor com a base, a base do BLFA. Porque as flanges no mercado, elas não possuem a furação para isso aqui. Ela não é tão grande assim. A não ser que você faça sob medida. As flanges que a gente compra, as são universais, elas possuem exatamente esse tamanho. No caso, eu adquiri essa flange aqui. Já vem com os prisioneiros. E você insere ela aqui. Junto com as juntas, claro. Atenção, é imprescindível a retirada dos prisioneiros originais do BLFA. Pois eles serão substituídos pelos parafusos Allen que vêm na embalagem. Afinal ele entra perfeitamente nesse orifício e vai ficar dessa forma. Se você optar por utilizar os prisioneiros originais com uma ruela, como é feito no BLFA. A base do carburador, a junta e o baquelite não irão entrar, pois eles irão bater aqui nessa ruela. Certo? Então é preciso remover toda essa porra aqui para inserção do Allen que fica dentro desse orifício. E permite a alocação correta da junta, do corpo e do baquelite. É possível notar que a furação do BLFA, os dutos, o bucal, é diferente do 2-17. O 2-17, o segundo estágio é maior e o primeiro estágio é menor. Do BLFA, eles são do mesmo tamanho e eles são um pouco para fora. Então fica essa situação. Eu recomendo pegar a base do BLFA e fazer um furo, levar um torneiro para abrir mais esses furos aqui para evitar essa situação. Mas como eu vou fazer isso agora? Eu vou usar assim. Não sei até onde pode influenciar negativamente ou positivamente. Feito isso, com a base com a flange, você pode instalar o seu tão querido 2-17. A segunda etapa já é no cofre do veículo. Você pode ver que estou equipado aqui com um carburador simples, Weber 190. Nós vamos retirar esse coletor com os parafusos aqui, soltar o alternador e o mais importante, retirar este acelerador aqui, este carburador acelerador. Afinal, ele não, parece que ele não dá encaixe. Tem que trocar por esse aqui, Monza Carburação Dupla 8791. Atenção a não adquirir o automático, se o carro for manual, tem algumas diferenças aí, certo? Com o assílio de uma chave 13, eu preferi usar a catracada. A gente consegue realizar a retirada das arruelas para dar para o segmento. A retirada do coletor. Eu já retirei o parafuso do alternador, ele fica aqui atrás. Está preso aqui ainda, certo? Eu não vou tirar daqui. Não podemos esquecer de retirar as mangueiras que estão atrás do coletor. Eu já despluguei a mangueira do hidrovácuo. E posteriormente vou pegar a ferramenta e vou soltar essa conexão. Porque eu vou aproveitar ela para colocar no coletor do BLFA. Não podemos nos esquecer que aqui embaixo também temos as porcas. Elas são bem traiçoeiras de retirar. Retirada aí do coletor, certo? Nós vamos remover a junta também e colocar a junta nova. Aqui está o coletor removido, o cabo de selador removido. E aí eu só posso ir com a instalação. Olha meu cabeçote. Consegui afixar com sucesso a nova junta. Passei um querosene para remover a outra junta. Porque ela se craquelou toda. Uma junta já antiga, velha. Junto com o coletor antigo. Isso. Estamos aqui com o nosso Monza já. O cabrador instalado. Foi retirada uma pequena entrada de ar na parte do coletor ao cabeçote. Feito uma panha no coletor. E o... O cabrador foi regulado novamente aí. E digo para vocês, ficou um outro carro. O carro ficou forte. Liga rápido. Meu, a adaptação é excelente. Não se compara ao velho Weber 790 que estava nesse carro. Ou até quem possui outros monzos, o tal do Solax H35, né? Ficou excelente. O serviço feito de reparo nesse coletor e ajuste na carburação foi feito na CarboLeader. Na rua Yamato, na Vila Maria. É uma empresa séria aí com mais de 30 anos no mercado no segmento de carburação. Se você mora em São Paulo, é um profissional excelente. Né? E vamos ligar o bichão para ver como que ficou. Estou com uma mão aqui, fica muito difícil. Já ligou. Vamos aproximar aqui, ó. Vamos aproximar aqui, ó. Vamos aproximar aqui, ó. Vamos aproximar aqui, ó.